Música Estamos em direito do Santuário de Fátima, onde o Papa Francisco acaba de chegar. Os peregrinos cantam e tentam aproximar-se para ver de perto o chefe máximo da Igreja Católica que veio comemorar o centenário das aparições de Fátima. Durante a sua curta passagem, o pontífice irá também canonizar os dois pastorinhos, Francisco e Jacinta Marte, durante a missa, no dia 13 de maio, logo após a salvação. Vamos, segue!